Existem mais de 1530 milhões de... 1530 milhões é boa. Existem diversos vídeos sobre o Embernic RG35XX aí na web, como vocês já viram. E também eu já fiz alguns vídeos aqui pro canal. Mas hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês porque eu fiz alguns testes aí, coloquei alguns jogos, né? Alguns dos jogos aqui, claro que seria muito bom se tivesse como colocar, tivesse um driver, né, pra isso. Mas eu fiz alguns jogos do Playstation 1 rodando em tempo real aqui nesse carinha aqui, nesse Embernic RG35XX. Como vocês sabem, ele consegue rodar diversos consoles, assim como Dreamcast, PSP. PSP é meio duvidoso, viu? Pra falar a verdade pra vocês, não são todos os jogos que rodam. Mas roda bem, Dreamcast até que roda legal, tem alguns arcades, Neo Geo, tem coisa muito boa que roda aqui. Game Boy Advance roda muito... Mas sim, pra resumir, roda muito bem Dreamcast. Nintendo 64 também tem uns jogos legais que roda, eu ainda tô fazendo alguns testes. Mas hoje este vídeo não é pra falar sobre nenhum console, a não ser o Playstation 1. Então vocês vão ver gameplay do Playstation 1 rodando em tempo real aqui nesse carinha. Bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Valeu.